pra eu abrir esse grande problema dos latidos a gente tem que dividir entre começo meio e fim o porquê de tudo isso o porquê que as coisas acontecem então a divisão é feita sempre assim primeiro a gente tem que entender e aí como eu faço como eu vou fazer com vocês aqui eu faço com os alunos dentro do manual do Cão Ideal que é, eles primeiro precisam entender os comportamentos dos cães deles porquê que aquele comportamento acontece e o que gera compensa praquilo se liga só algumas perguntas que vocês vão ter que fazer como começou pergunta 1 como começou essa é a primeira pergunta sobre o latido como começou e aí quando a gente fala sobre o como começou vocês tem que pensar qual foi o primeiro start que o meu cachorro teve pra ter esses tipos de comportamentos desse tipo de comportamento inadequado que é o latido então o que foi a primeira coisa que gerou esse comportamento e aí eu posso já dar algumas algumas coisas que acontecem normalmente quando as pessoas tem problemas de cachorros que latem muito então uma das coisas pode ser brincadeiras inadequadas em alguns momentos então brincadeira brincadeira inadequada tá então tipo assim se você tá em um momento em que o seu cachorro precisa ter um comportamento de calma ou necessita ter um comportamento de calma e você estimula ele a não ter esse comportamento de calma você faz uma brincadeira inadequada e ele late aquilo gera um reforço pra ele quando aquilo gera um reforço pra ele ele entende que ele tem que latir sempre pra ter a sua atenção pra falar com você pra né pra ter um comportamento é que que pra ele não é inadequado mas que pra você é só que você tem que entender que você que puxou esse comportamento pro seu cachorro e ele teve um reforço por isso tá então como começou pode ser uma brincadeira inadequada pode ser às vezes um comportamento natural tá então vamos lá comportamento natural natural que seria o cachorro tem um comportamento natural que é latir assim como nós temos os nossos comportamentos naturais que é falar correto? faz sentido pra vocês se isso faz sentido dá um curtir aí tá então se o cachorro tem esse comportamento natural de latir esse comportamento natural de falar em alguns momentos o que acaba acontecendo? quando o seu cachorro é filhotinho o que a pessoa fala? ai latiu que lindo bebeira não sei o que o cachorro já começa a interpretar o seguinte bom sempre que ela faz essa vozinha ela fala comigo sempre que ele faz essa voz de brincadeira ele fala comigo eu tenho um reforço logo se eu tenho um comportamento natural que é latir e eu tenho um reforço por isso eu vou fazer mais entende que sempre que a gente faz alguma coisa a gente faz pensando em ganhar alguma coisa você tá fazendo sei lá um esporte o que você tá pensando? tô pensando em ganhar uma melhor qualidade de vida você tá fazendo um café tô pensando em tomar um bom café você tá fazendo um lanche tô pensando em ganhar um bom lanche em comer um bom lanche tudo que o seu cachorro faz ele faz porque aquilo gera um reforço pra ele só que ele tá expondo um comportamento natural então tudo que é comportamento natural do cachorro a gente nunca vai eu trabalho de uma forma que é nunca tirar e sim remodelar então se o seu cachorro tem um comportamento natural que é latir eu não vou inibir esse comportamento natural ele vai ter esse comportamento natural porém ele vai saber os momentos de latir não latir por latir que existe um grande problema disso que é latir por latir o cachorro late por latir tá e esse cachorro que late por latir ele pode ter como começou então a gente tá falando aqui como começou ele pode estar falando do comportamento natural então ele começou por um comportamento natural e ele teve um reforço por isso uma outra coisa broncas broncas inadequadas broncas inadequadas não efetivas sei lá vamos lá entende uma coisa seu cachorro teve um comportamento inadequado latido tá vocês estão seguindo acompanhando o raciocínio o cachorro teve um comportamento inadequado e aí que é um comportamento natural você veio e deu uma bronca inadequada você estava quieta ou quieto quando esse cachorro teve esse comportamento inadequado e aí logo na sequência você veio com uma bronca inadequada isso pro seu cão ele não muitas vezes ele não entende como uma bronca ele entende sim como um um reforço por quê? você estava quieto e você não estava ligando pro cachorro o cachorro tava lá de bobeira você não tava ligando pra ele e tava tudo certo e aí você deu uma bronca inadequada a um comportamento que pra ele foi entendido a gente precisa entender muito isso que o cachorro não entende como as crianças você dá uma bronca a criança fica assim né o cachorro entende como ela falou comigo ele falou comigo então sempre que eu tenho latido a pessoa entra com uma bronca inadequada uma bronca não efetiva o cachorro entende que a bronca ela não é ruim ela é reforçadora porque muitos cães preferem tomar uma bronca do que ficar avulso quando eu falo ficar avulso do que serem ignorados estudos provam que o grande problema dos comportamentos a coisa que mais gera coisas ruins pra gente é ser ignorado então imagina eu ignorar vocês ou vocês me ignorarem eu me sinto super mal então quando o seu cachorro não tem mais um processo de ser ignorado ele está sendo recompensado mesmo sendo uma bronca e se você age assim provavelmente você não está tendo resultado me diz assim escreve aqui Rafa eu dou bronca e eu tenho resultado se você está agindo assim você está completamente errado e você está gerando trauma no seu cachorro esse aqui é o processo de toda vez que o meu cachorro late eu dou uma bronca você está inibindo um comportamento natural aquilo é um comportamento natural do seu cão e às vezes ele está latindo porque ele está brincando ou porque ele está num momento de alguma coisa se ele estiver brincando e não for inadequado for uma brincadeira adequada está tudo bem ele latir correto? agora ele não está brincando ele está tendo ou ele está brincando numa brincadeira inadequada e ele latir aí não tá? ou você gerou uma brincadeira inadequada e ele latiu aí você está errado agora seu cachorro teve um comportamento natural e você teve um comportamento natural e você deu uma bronca o que você está fazendo? você está inibindo uma coisa que é natural